Dupla é presa suspeita de roubar supermercado no Jardim Renascença, em Cajuru. Segundo a PM, os dois homens invadiram o estabelecimento hoje de manhã e em seguida tentaram roubar uma farmácia, fazendo dois funcionários reféns. A dupla foi surpreendida pelos policiais que fizeram a negociação e conseguiram detê-la junto com as armas. Ninguém se feriu.